A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha que comparação, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. É, o reino dos céus é um grande tesouro e um grande tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Quero falar de doze elementos escondidos na Bíblia, doze elementos escondidos na Bíblia. Primeiro, o tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido. Vamos também para o Mateus, capítulo de número 25, versículo 25. Vamos encontrar outra coisa escondida. Aqui é o talento escondido. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O talento era uma moeda de valor na época de Jesus. E aqui o talento ficou escondido. Talento, para nós hoje, significa outra coisa. Mas ali era uma moeda de grande valor. Um talento escondido. Então, nós temos o tesouro escondido e o talento escondido. Vamos à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo 3. Colossenses 2, versículo 3, lemos assim. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Então, aqui temos os tesouros da sabedoria. Podemos dizer a sabedoria escondida. E da ciência. A ciência também escondida. Então, temos o tesouro escondido, o talento escondido, a sabedoria escondida e a ciência escondida. Ainda em Colossenses 3, 3, diz assim. Porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vida escondida. Já vimos cinco coisas escondidas aqui, olha. O tesouro escondido, que é semelhante ao reino dos céus. O talento escondido. A sabedoria escondida. A ciência escondida. E a vida escondida. Vamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 17. Apocalipse 2, 17. Lemos assim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. O maná escondido. E dali-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. O qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui temos o maná escondido. O tesouro escondido. O talento escondido. A sabedoria escondida. A ciência escondida. A vida escondida. O maná escondido. O que mais podemos encontrar escondido nas escrituras? E há muita coisa escondida aqui. Mas vamos ao livro do profeta Oseias. Oseias, capítulo de número 13. E o verso é o verso de número 14. Oseias 13, 14. Lemos assim. Eu os remirei da violência do inferno e o resgatarei da morte. Onde está o morte, as tuas pragas? E onde está o inferno, a tua perdição? O apóstolo Paulo usou esse verso em 1 Coríntios 15, verso 57. O arrependimento, verso 56, 57. O arrependimento será escondido de meus olhos. O arrependimento escondido aqui temos. Então temos o tesouro escondido. O talento escondido. A sabedoria escondida. A ciência escondida. A vida escondida. O maná escondido. O arrependimento escondido. Vamos a Deuteronômio, capítulo de número 27, versículo de número 15. Deuteronômio 27, 15. Lemos assim. Maldito homem que fizer em má escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá e dirá amém. Lugar escondido. Aí, o lugar escondido. Vamos ao livro de Josué, capítulo 2, versículo de número 6. Josué 2, 6. Diz assim. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre canas do linho que puserem orde sobre o telhado. Aqui, os tinha escondido são os espias escondidos. Os espias que Josué mandou espiar a terra foram escondidos. Josué, capítulo 10, versículo de número 17. Lemos. E foi anunciada Josué dizendo. Acharam os cinco reis escondidos numa cova em Maquedá. Os cinco reis escondidos. Aí, olha. Então, temos os espias escondidos, os reis escondidos. Vamos ao livro de 1º Reis, capítulo 18, versículo de número 13. 1º Reis, 18, 13. Lemos assim. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia cem homens dos profetas do Senhor, de cinquenta e cinquenta, numas covas e os tentei com pão e água. Cem profetas do Senhor escondidos. Então, temos aqui os profetas escondidos. Olha aí, já vimos onze coisas escondidas. O tesouro escondido, o talento escondido, a sabedoria escondida, a ciência escondida, a vida escondida em Cristo, o maná escondido, o arrependimento escondido, o lugar escondido, os espias escondidos, os reis escondidos, os profetas escondidos. E vamos à última coisa que devemos esconder. É a palavra de Deus em nosso coração. Salmo de número 119, verso 11, diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra escondida. Então, temos o tesouro escondido, o talento escondido, a sabedoria escondida, a ciência escondida, a vida escondida, o maná escondido, o arrependimento escondido, o lugar escondido, os espias escondidos, o rei escondido, os profetas escondidos, e a palavra escondida. A palavra de Deus deve estar escondida em nosso coração. Deus se abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus se abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.